Música Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Confira as manchetes da edição deste fim de semana. Aprovado o programa de prevenção à violência contra os profissionais da educação. Esmolas e pedágios solidários pautam reunião na Câmara de Vereadores. E ainda, Lei dos Canudos ganha apoio em campanha desenvolvida pelo Rotaracti Universitário. A maioria do Parlamento Municipal aprovou um substitutivo ao projeto de lei que cria no município uma política de prevenção à violência contra os profissionais de educação. A matéria adota medidas preventivas e corretivas nos casos de violência que envolvam os servidores da área da educação no exercício das atividades laborais. Entre elas, campanhas educativas, punições e até mesmo a transferência do aluno infrator. A iniciativa é do vereador Aristeu Dallalana que lamentou a atual situação. Eu sou do tempo em que o aluno tinha que estudar. O pai não queria que o aluno passasse por passar de ano. E a gente tinha média altíssima para passar sem exame. Fazia primeiro e segundo grau, tu tinha uma média 8 para passar sem exame, não a média 5 como tem hoje. Quer dizer, tu era aluno para aprender e não aluno para ir na aula cumprir o currículo de estar na aula. E o que está acontecendo ultimamente, não é só nas escolas, mas está acontecendo no Brasil inteiro nos últimos 20 anos, foi se tirando a rigidez das leis desse país. E hoje não acontece nada. Hoje um homem de 16 anos joga uma classe na cabeça de um professor e não acontece nada. Não acontece nada por quê? Porque foram tentando se criar por causa de política, massa de manobra, leis que eu sempre digo que tem que mudar praticamente todas as leis no Brasil, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós continuarmos com esse tipo de leis que as pessoas não precisam mais respeitar as leis, porque elas sabem que não vai acontecer nada com elas. O Sindicato Municipal de Professores apoia o projeto em razão do grande número de agressões e conflitos nas escolas. Como contribuição, o CMP elaborou uma emenda que foi acrescentada ao texto. A emenda número 4, ela veio com o objetivo de fazer com que nós tenhamos dentro da sala de aula, o professor possa ter a sua imagem preservada. Ela diz que não é permitido que a imagem do professor se faça algum tipo de gravação, fotografia ou áudio do professor sem a expressa autorização do mesmo. Isso, quer dizer, isso inclusive é uma lei que existe já em nível federal e estadual e que prevê essa garantia e esse direito do professor de ter a sua imagem preservada. Nós tivemos inúmeros casos aqui onde o professor foi filmado, ou foi gravado, ou foi fotografado e a sua imagem foi usada indevidamente em redes sociais e em outros locais. Então o objetivo dessa emenda número 4 foi justamente corrigir esse problema sério que nós enfrentamos e que no nosso ver é um tipo de violência à medida que expõe a imagem de um professor, de um profissional que por sua vez não tem a prerrogativa de gravar também possivelmente uma mesma cena e quem sabe ali adiante possam estar colocando contra ele imagens ou cenas recortadas de uma realidade maior. Os homens não são respeitados, então imagine o que está acontecendo com as mulheres. Imagine o absurdo que as professoras hoje não têm que estar cuidando do tipo de roupa que estão usando porque elas estão sendo filmadas pelos alunos, suas partes íntimas e jogadas em rede social. Então o constrangimento que a professora, a professora do sexo feminino, está passando é muito grande. Muito grande por quê? Porque um aluno que ameaça um professor com uma faca, tu tem condição de dar aula para ele no outro dia? Tu sabe que ele é um marginal e que ele pode te dar uma facada? Você vai deixar os teus filhos sem mãe ou sem um pai e o aluno não pode ser transferido de escola? O aluno não pode ser penalizado por nada? É isso que tem que mudar urgentemente nesse país. A escola é a formadora de tudo de bom que aconteceu nesse país. O substitutivo que cria a política de prevenção à violência contra os profissionais da educação foi aprovado pela maioria da casa. No total, o plenário contabilizou 16 votos favoráveis e 3 contrários. O direito de imagem e o direito de gravação tem que ter. Tanto para, às vezes, favorecer o educador ou também não favorecer o educador. Então, eu acredito que está meio equivocado, em certa forma, o andamento desse projeto aqui, vereadores. Como eu digo, se não tivesse aquelas imagens, nós não podemos condenar aqueles pilantras que vão na sala de aula, surrar professor, bater em colegas, fazer vandalismo. Que eu acho que nós temos que liberar. Nós estamos num mundo diferente. Nós estamos... O mundo evoluiu. Qual aluno, qual aluno que não tem o seu celular? Qual o professor que não tem o seu celular? Muitas vezes o celular é um meio de pesquisa do aluno. Hoje ninguém vive sem o celular. Nós não vivemos, nem o professor, nem o aluno. Agora, nós não podemos, eu não posso, eu, eu não posso compactuar de votar favorável a esse projeto com esse artigo, vedando qualquer tipo de imagem capturada pelo aluno com... Porque nós temos aqui alguns professores que sempre estão aqui e nós conhecemos os professores. Agora, nós temos pelo Brasil afora, tem professores e Ns professores. Agora, o texto final será enviado para a análise do executivo, que tem o poder de vetar ou não. Enquanto isso, é grande a expectativa por parte dos profissionais da educação. A gente acredita que a lei, sim, ela é um avanço, né, considerando que hoje a categoria, ela está exposta. A gente vive um novo cenário social, né, onde o professor está sendo diariamente sofrendo algum tipo de violência. Então, sim, né, ela vem para agregar. Claro que a gente tem aí o risco, né, dela se tornar mais uma lei que não tem aplicabilidade. Mas, nesse sentido, daí a gente conta, né, com o poder executivo e também o legislativo no sentido de fiscalizar para que ela esteja acontecendo. Mas, de qualquer forma, ela é um aporte, sim, a gente poder estar, no mínimo, reivindicando algumas coisas no que diz respeito à segurança do professor na escola. E, a seguir, CCJ inicia análise de projeto que organiza a carreira tributária municipal. Projeto Primaves, em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Tetran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O Arquivo de Notícias apresenta agora uma reportagem produzida durante o último encontro da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. A pauta foi em torno das esmolas e dos pedágios solidários. Se você acredita que dar dinheiro na sinaleira é uma forma de ajudar, está na hora de rever seus conceitos. Para o vereador Saul Spinelli, a esmola mantém as pessoas nesta condição. Eu quero dizer que é muito perigoso estar dando esmola para a criança, porque a esmola é uma porta para prostituição, para drogadição, para atos ilícitos. Então, o lugar de criança não é na sinaleira pedindo esmola. E, muitas vezes, a criança permanece ali porque ela dá uma diblada na fiscalização e, muitas vezes, é porque recebe. Tem gente que recebe dinheiro solicitando nas sinaleiras ou parando nos estacionamentos. A melhor forma é não dar a esmola. E outra questão dessas abordagens, reclamações da comunidade chegaram até a Câmara, até os vereadores, no que se refere àquelas abordagens feitas nas sinaleiras, inclusive, de uma forma meio agressiva, e de algumas pessoas, inclusive, com dependência química, com drogadição. Além destes casos, o presidente do Conselho Municipal sobre Drogas disse que entidades de outros municípios vêm a passo fundo para fazer o que ele chamou de pedágio solidário. Sidney Nunes da Silva contou que o Comade tem recebido muitas reclamações e questionamentos acerca deste problema. E a gente recebeu essa demanda das nossas entidades que são organizadas aqui em Passo Fundo, dessa preocupação. A gente encaminhou para a Secretaria das Sencas, Secretaria de Ciência Social, e também da Segurança. Conversamos com os secretários e trouxemos para a Comissão de Cidadania e Cultura. E agora nós estamos aí, começamos essa discussão para a gente ver a melhor forma de trabalhar toda essa relação. Não só com a questão da entidade, mas também a questão das esmolas no hospedágio, a questão dos próprios artistas de rua. Eu creio que tem que ser normatizado, orientado para que se faça um bom trabalho. Wilson Liu disse que a orientação da Secretaria de Cidadania e Assistência Social é mostrar um caminho diferente das esmolas. Apesar do problema ser antigo, ele acredita que o Poder Executivo está desenvolvendo ações para amenizar a situação. A questão das esmolas, ela é um problema tão antigo quanto a sociedade. Mas nesse momento de crise, nós estamos com isso exacerbado. e a orientação que a gente tem feito através do Centro Pop, da equipe de abordagem, fizemos ações na rua já, para que as pessoas nos ajudem a indicar o caminho da cidadania. E nós mostrando os serviços que o Poder Executivo, que o Poder Público tem, e não indicar o caminho da esmola, o caminho da cidadania. Para que as pessoas usem os equipamentos das políticas públicas que nós temos. Então, provocados que fomos pelo Comard, e aí nós chamamos Secretaria de Segurança, Secretaria de Cultura, Conselho Tutelar, e trouxemos para a Comissão da Câmara de Vereadores, porque aqui é a casa, de fato, do povo, onde essas discussões precisam ser feitas para que a gente busque as regulamentações, as legislações que faltam ainda, para que efetivamente a gente consiga avançar nisso e possamos, de fato, ajudar as pessoas a buscar a sua cidadania, causar menos danos e menos problemas para a nossa sociedade, e assim nós buscarmos o bem-estar da nossa sociedade. Diante de tudo o que foi exposto na reunião, o presidente do grupo fez alguns encaminhamentos. A ideia é criar regras para estas ações. Hoje existem vários pedágios sendo realizados na cidade por entidades sérias, por entidades conhecidas, por entidades com trabalhos prestados, mas também temos outros pedágios sendo feitos por algumas entidades de fora ou até mesmo de dentro da cidade que os conselhos não têm conhecimento das suas atividades. Então, o que se pensa neste momento é fazer uma discussão para se pensar numa legislação junto com a comunidade, junto com a população, que se normatize isso. Não se proíba, mas se normatize. Eu não acho pertinente, inteligente e necessário fazer uma legislação e pronto. Não, tem que ser uma coisa que seja feita e que funcione. E que ajude também quem está numa condição de fragilidade social e que precisa muito mais do que uma lei proibindo, mas também de ajuda. Sal Spinelli também falou que uma audiência pública não está descartada. A partir de agora, os parlamentares farão um levantamento de leis semelhantes em outras cidades. Nós temos uma legislação em Vacaria, temos uma legislação em Santa Cruz, temos uma legislação em Curitiba, em São Paulo. Todas elas serão analisadas, discutidas com a sociedade. Poderá haver sim uma audiência pública, poderá sim, mas esse grupo de trabalho tem o puro objetivo discutir e tentar resolver a situação. Já a Comissão de Constituição e Justiça promoveu uma reunião de análise do projeto de lei complementar que organiza a carreira tributária municipal. O texto é de autoria do Poder Executivo. O encontro da CCJ teve a participação de representantes da categoria que negociam a organização da carreira tributária. O fiscal Demetrio explicou os presentes detalhes do projeto de lei que cria o cargo de Auditor Fiscal de Tributos e extingue o de Agente Fiscal de Arrecadação. O projeto busca, na verdade, o aperfeiçoamento da categoria tributária. O que a gente vem fazendo? A gente vem há mais de seis anos reorganizando a categoria e buscando o aperfeiçoamento dessa categoria na própria legislação. Porque hoje é inconcebível, na verdade, ter uma categoria que movimenta toda a parte tributária do município sem uma qualificação adequada. Então, o projeto vai em encontro exatamente à reorganização e à qualificação do funcionário na carreira tributária do município. A partir disso, será possível melhorar a qualidade de trabalho de vocês também? Não só a qualidade, mas a eficiência, na verdade, da arrecadação. Hoje, existem disparidades que acontecem na arrecadação. e o que a gente vem buscando com essa qualificação? Que todo mundo pague de forma justa. E é o que a gente vai buscar através dessa qualificação da categoria. O projeto de lei complementar também contribui com a melhoria da qualidade do sistema tributário local e estimula a fiscalização dos contribuintes sobre o orçamento. Em resumo, a função dos servidores da área é considerada essencial para o município. O fiscal tributário, conforme a Constituição, artigo 155, que dá a competência para o município e a cobrança dos impostos. O artigo 156 trata do ISS e QN em si. O que o fiscal tributário e municipal trata? Ele trata o imposto como IPTU, ele trata o imposto como ISS, ITBI e todos os impostos relacionados ao município de Passo Fundo. Então, é o recurso que está nos cofres é buscado através da própria categoria, da própria fiscalização ou da própria gestão desses tributos. Aproveitando o debate, outros setores da administração se mobilizaram no sentido de adequar os seus cargos. Mauro Moreira sugeriu que o legislativo faça uma emenda para incluir o coordenador de atividades ao texto. Nós trabalhamos na área social e desde 2004, quando o município aderiu à assistência social em nível nacional, ele requeria algumas observações. Dentro dessas observações estariam que os municípios deveriam enquadrar os cargos que ainda não estavam enquadrados dentro da nova resolução. Como é que funciona hoje a resolução da área social? O que nós estamos falando em Passo Fundo está falando em todo o Brasil e dentro disso, cargos que não estavam adequados deveriam se adequar. O nosso cargo no município foi criado num momento em que não era ainda feita essa adesão ao sistema único de assistência social. Com a adesão do município, o município ganha de 5 a 6 milhões na secretaria para que possa realizar os seus serviços e também realizar as atividades. Os coordenadores de atividades, que é o caso do nosso cargo, que somos apenas em 12 pessoas, estamos pedindo o que? A equiparação ao nível superior, assim como as outras categorias, mas principalmente por causa desse apontamento que nós temos, que a secretaria pode de uma hora para outra perder recursos porque não está trabalhando dentro da normativa federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que todas as sugestões serão avaliadas pelos vereadores. Patrick Cavalcante também afirmou que caso o projeto seja inconstitucional, o executivo será notificado. A CCJ tem por sua obrigação e verificação do projeto quando chega de nós avaliarmos a questão legal, a constitucionalidade do projeto, se existe alguma ilegalidade nele, algum vício de origem, algum problema. Bem, a Procuradoria da Casa deu o parecer que não há problema. Nós identificamos a ausência de dois artigos dentro do projeto. Então a gente está reencaminhando para a Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores e posteriormente se houver algum vício ou algum problema iremos questionar o executivo. De contrapartida nós também pedimos que as outras categorias que não estão contempladas nessa possam encaminhar um documento para a Câmara solicitando então o questionamento de por que não as outras não foram beneficiadas. Porque o executivo não também promover um benefício, uma gratificação às outras categorias. Vamos também convidar o Simpasso o sindicato para que possa estar debatendo também este projeto que foi questionado se o Simpasso sabia do projeto ou não. A gente vai pedir o parecer também do Simpasso. É só opinativo mas para dar mais transparência e lisura na discussão conforme nós identificamos aqui na reunião com as outras categorias que estavam em dúvida e questionaram se o Simpasso sabia ou não. O representante da categoria aqui dos fiscais tributários que não, que o Simpasso não sabia, que foi feita uma construção com a associação dos fiscais tributários e o executivo que está tramitando. Nós não vamos prejudicar nenhuma categoria a gente vai tentar avançar para todas. No próximo bloco você vai conhecer uma campanha que busca conscientizar sobre hábitos sustentáveis. É a revolução dos canudos. dos canudos. Tchau, 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 tchau. Spread your love, once as I can Let you see me, no one else again, no one else again, no one else again Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população Mas a igreja matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890 Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição Escolhida também para ser a padroeira do município No ano passado, a Câmara Municipal aprovou a lei do vereador Alex Necker Que obriga o fornecimento de canudos ecologicamente corretos para os clientes Agora, no mês alusivo ao meio ambiente, a iniciativa ganha um importante apoio O Rotaracti Universitário lançou há um mês o projeto Revolução dos Canudos Que busca conscientizar sobre hábitos sustentáveis em prol do meio ambiente Desta forma, o grupo de serviço está comercializando um kit Que é composto por um canudo, uma escova para limpeza e uma embalagem de tecido No momento que a gente analisa, primeiramente, a abordagem tradicional de toda a população É fazer uma destinação correta, é colocar o lixo no lixo Mas se nós formos olhar o lado acadêmico, o que a academia fala, a ciência Ela diz que nós primeiro temos que não utilizar E depois a gente tem que reciclar, reduzir Então essa é uma maneira de a gente não criar a produção de plásticos Acho que todos devem já ter visto aqueles vídeos dos problemas dos plásticos no oceano Então essa é uma maneira que a gente vai evitar A gente não vai ter uma destinação correta do plástico? Não Por quê? Porque a gente vai estar não utilizando ele Então a gente não vai gerar um resíduo do plástico Então essa é a nossa grande ideia Que a gente não utilize o plástico e tenha um material que é totalmente reciclável Como o alumínio, como o aço inox E a gente consiga ajudar o meio ambiente e salvar os oceanos também O primeiro lote dos canudos de alumínio já está esgotado Mas em breve, novos kits ao custo de 20 reais serão disponibilizados O valor arrecadado será revertido para a manutenção de campanhas sociais Parte dos recursos a gente vai destinar a um projeto que a gente já tem Que é, na verdade, o nosso Rotary Padrinho, o Rotary Planalto Médio E vão ser compradas cadeiras de rodas com valor Nós já temos um banco de cadeiras de rodas aqui na cidade São mais 100 cadeiras Recentemente a gente adquiriu 7 cadeiras Com a campanha do Lacre Que é outra campanha também em favor do meio ambiente Nós juntamos os lacres das latinhas A comunidade ajuda E com o valor desses lacres que a gente revendeu, que é alumínio Nós conseguimos comprar uma cadeira Algumas empresas se comoveram com a campanha E do valor de uma cadeira, enfim, nós compramos 7 Agora em torno de uns 15 a 20 dias Outra parte a gente pretende destinar o fundo da poliomielite Muita gente não sabe, porém, aquelas gotinhas que a gente tomava quando era pequeno Quem pagava era o Rotary Só que o Rotary tinha uma outra campanha Que era de não divulgar as ações que faziam Porém, ao longo dos anos, viram que a divulgação ajudaria a engrandecer essas campanhas Um levantamento das organizações não governamentais de defesa e proteção ambiental Aponta que só o Brasil consome uma tonelada de canudos de plástico por ano Grande parte deste material tem como destino os oceanos Prejudicando o ecossistema e causando a morte de aves e animais marinhos Por isso, o vereador Alex parabenizou o Rotaract Pelo trabalho de conscientização junto à comunidade É importante uma legislação nova que está entrando em vigor agora E iniciativas como essa reforçam aquilo que a gente previa com a lei Que foi aprovada por unanimidade dos colegas E que está mudando comportamentos na cidade Muitas pessoas não davam nem importância para o uso do canudo Até era meio que automático Hoje, com a existência da legislação E ao mesmo tempo com as iniciativas como a do Rotaract Universitário Ela está ganhando novos adeptos Pessoas que estão sendo conscientizadas para utilizar menos o plástico Hoje é com o canudo No futuro nós vamos ter outras ações Que a gente vê ganhar a consciência das pessoas e os comportamentos Hoje é o canudinho, que é uma alternativa importante Aqui um material que está sendo feito pelo Rotaract Universitário E que é uma iniciativa extremamente importante nessa luta pela preservação ambiental O texto aprovado na Câmara estabelece que os canudos utilizados em restaurantes, padarias, lanchonetes, bares e similares Devem ser feitos de papel biodegradável Ou materiais reutilizáveis como vidro, metal ou alumínio O vereador Alex está satisfeito com o apoio dos estabelecimentos Que em pouco tempo já estão aplicando a lei em passo fundo Então logo a lei foi aprovada e poucos dias após isso nós já tínhamos alguns estabelecimentos comerciais Já divulgando a lei Trabalhando a mentalidade das pessoas para evitar a utilização do canudo plástico E na sequência nós vimos um grande número de estabelecimentos irem se adaptando a isso O mais recente que eu tomei conhecimento foi de uma sorveteria aqui da cidade Que já não fornece mais o canudo plástico A pessoa que solicita o canudo ela fornece aquele canudo comestível Aquele feito de wafer para ser utilizado Que cumpre o mesmo papel e ao mesmo tempo não sobra resíduo nenhum para agredir o meio ambiente E o Arquivo de Notícias fica por aqui Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite Obrigada por assistir